Pois é galera, Suelen quer ir pra roça Ela falou que quer ir pra roça E ela fala que quando ela voltar Vai gritar na cara do Zé Love Isso se ela voltar, né? Porque eu acho que se ela for pra roça Ela não volta não Na minha unida opinião Se Suelen for pra roça Eu acho, eu acho, né? O meu achismo O meu achismo eu acho que ela não volta E você, salvaria a Suelen pra voltar da roça? Suelen quer ir pra roça E se voltar vai gritar na cara do Zé Love Agora gritar o que? Não sei, né? Mas ela pretende aí gritar na cara dele Porque ela disse que o Zé Love Tá se tá mostrando outra pessoa Mais simpático, mais ouvinte E que tudo é fachada E que se ela volta Ela vai dar um gritão na cara dele E aí gente, o que vocês acham? Já deixa nos comentários aí A opinião de vocês Já deixa aquele like E deixa a opinião de vocês Será que ela volta se for? Rapaz, eu acho que não, hein? E aí